Música Companhe a Sheila's Ballet Marcando presença aqui no estúdio do Vermais Ó, tô até aprendendo os passinhos com elas Porque elas são campeãs Vieram de Sorocaba Pra encantar o público e também os jurados Já já vocês dançam a coreografia completa Vem pra cá professor Luiz Porque não dá pra deixar, né? Elas dançam, elas dominam Boa tarde, muito bem-vindo Muito obrigado pela presença, viu? Conta pra gente um pouquinho mais do Sheila's Ballet É de Sorocaba Já tinham vindo ao festival? Então, o Sheila's Ballet tem uma tradição de vir no festival Mais de 20 anos, né? E esse ano a gente tá com 7 coreografias Uma na noite competitiva E seis no Meia Ponta E já tem resultado, né? Já, temos a primeira noite, foi dia 19 Já entramos com o pé direito, primeiro lugar Segunda-feira pegamos o primeiro lugar também E ontem, primeiro lugar novamente A gente trouxe conjuntos De sapateado irlandês Sapateado americano Jazz dance E solos de balé de repertório E balé neoclássico Bastante, gente E não, acabou, né? Porque amanhã vocês se apresentam Em mais uma competição Amanhã é a nossa última, né? Tarde competitiva Que vai ser no estilo de jazz dance E é essa, assim, ó Essa é a parte especial pro Ver Mais Porque essa coreografia É a que vai ser apresentada amanhã, né, prof? Exatamente Elas vão dançar amanhã com essa coreografia E o que que é? A coreografia é com quem será A gente traz o imaginário do casamento, né? Então a gente brinca com esse imaginário infantil, né? Então tem a parte do bolo São três andares Elas começam em cima de um bolo Eu tenho a parte de buquê A parte do tapete vermelho Então é uma coreografia que trabalha o imaginário delas A gente brinca com essa coisa, né? Com quem será? Quem será que vai casar, né? E é bem interessante Eles também vão se apresentar na noite dos campeões E eu já quero antecipar pra você que nos assiste Que no sábado tem balanço geral ao vivo pra todo o estado E Sheila's Ballet é uma das atrações já confirmadas, né? Vão estar conosco também no nosso programa especial pra todo o estado Bem, dito isso, acho que o pessoal de casa quer ver elas dançando, né, Luiz? Vamos dançar então Vão estar conosco 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 Gabriela Vão estar conosco 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 Vão estar conosco